E aí, Civertubers, beleza? Sou eu, Fernandes Civertube, na área, trazendo vídeo novo hoje no canal pra vocês. Se já é novo aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like e vem fazer parte dos vídeos e conteúdos do canal Fernandes Civertube. Gente, eu tô assistindo na série, o anime, no caso, Dragon Ball Super, e eu tô trazendo esse vídeo aqui pra me falar um assunto pra vocês. A gente sabe que provavelmente vai ter mais temporadas do Dragon Ball Super, né? E eu tô idealizando aqui na minha mente como é que vai ser o novo Torneio do Poder, né? Porque a gente sabe que o Goku quer porque quer um revanche, né? Um segundo Torneio do Poder. E o Tio Akira, criador do Dragon Ball, prometeu mais temporadas do Dragon Ball Super, né? Provavelmente a gente vai ter mais temporadas, né? Com um novo Torneio do Poder, né? Com a ajuda do Trex do Futuro. Teremos a nova transformação do Goku, né? No X Superior. A nova transformação do Vegeta, do Goku, né? Do Goku não, do Gohan, como a gente viu em Dragon Ball Super. Super Hero, né? É o Gohan bestial. Então assim, eu tô muito ansioso pra que de fato lancem mais temporadas de Dragon Ball Super pra mim ver esse novo Torneio do Poder. Tô aqui na expectativa. Não tem data ainda de lançamento nessas novas temporadas da série. Isso vai ser dublado. Mas eu de fato espero que venha mais temporadas. Até porque a gente quer fã de Dragon Ball. A gente quer ver sempre mais. E é isso. Tô assistindo. Eu tô na quarta temporada. Logo, logo eu termino. de assistir as temporadas do Dragon Ball Super. Mas gostei, né? Assisti Dragon Ball Super Hero. Dragon Ball Super Hero, né? No caso, amei o filme. Gostei. E eu espero que novas temporadas possam vir do Dragon Ball Super. Já que é um anime que nos encantou demais. Tá bom? Então gente, é isso. Estou muito ansioso para o lançamento de mais temporadas do Dragon Ball Super. e se você é novo no canal mais uma vez se inscreva, ativa as notificações e deixa o seu like e venha fazer parte dos vídeos do canal Fernandes e Vertigo. Por hoje é só. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí